A roupa xizê, a ver que me fio A roupa xizê, a ver que me fio A roupa xizê, a ver que me fio O meu barbeiro é um maco O meu truite que eu vou maco O meu que eu margei no maco O meu que eu toquei 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 no maco Música O que é isso? Amém. 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 Amém.